Olá, olá, olá! Vamos começar um encontro muito especial hoje com as pessoas que querem deixar de ser como estão para se tornarem o que elas são. Leice Rosa, boa noite, Maria! Tudo bem, pessoas? Nós vamos começar um encontro fantástico, esses encontros todas as segundas-feiras, onde nós vamos trabalhar o ser que nós somos, o ser que é. E pessoas, isso muda tudo. Leice, olá, minha querida, que prazer tê-la aqui. A Maria Amélia também, que bom. E aí, hoje nós vamos, para o pessoal que ficar aqui comigo até o final, eu vou trazer parte do Médio do Sol para nós fizermos a nossa primeira limpeza bioenergética. Nós vamos começar a trabalhar com o Sol, o poder do Sol. Nós vamos trabalhar nossas emoções, nós vamos trabalhar a nossa gratidão, os nossos decretos, nós vamos melhorar a nossa performance emocional para que, mais elevados, dentro da nossa estabilidade, dentro do nosso equilíbrio, a gente possa naturalmente, começar a criar, atrair, manifestar, materializar. Eu não sei qual é a palavra que você quer dar isso. Eu sei que quando nós fazemos essa transformação emocional, que é a proposta desse nosso encontro das segundas-feiras, o poder do Sol, quando a gente passa a fazer as nossas mudanças emocionais. Primeiro, já saímos lucrando, né? Porque a gente vai ficar mais feliz, a gente vai sentir mais bem-estar. Cris, minha querida, tudo bem. A gente vai sentir mais envolvido, dentro de uma vibração de mais paz. E tudo escolha é nossa, pessoas. A proposta aqui é muito simples. É a fazermos a transformação pela nossa escolha, tá? E aí, o que é que eu pretendo fazer para ajudar a vocês a impulsionarem, né? Uma nova realidade ao redor de vocês, através desse equilíbrio emocional. Através de um olhar, um olhar, sabe, de alta performance conosco, um olhar onde a gente sabe, Oi, Denise, que a gente tem a capacidade, pessoas, de nos auto-administrarmos de dentro para fora. Precisamos de umas técnicas? Precisamos. Devemos saber mais um pouquinho? Termos conhecimento que envolva isso? Entender algumas ferramentas que possam nos ajudar? Com certeza. Todas as segundas-feiras, às 19h30, aqui no meu Instagram, nós vamos por uma caminhada juntos, onde tudo que eu puder apresentar sobre o eu sou, o eu sou do taoísmo, o eu sou, o ser que é, o ser que habita em nós, o Deus que habita em nós, para que nós aprendamos a termos autocontrole emocional. As consequências disso, disso serão as melhores. Automaticamente a gente começa a ver novos resultados, dentro do relacionamento, dentro da nossa vida financeira, dentro da sociedade, como nós nos comportamos, mas eu confesso a vocês que, quem vai observar a nossa maior transformação, pessoas, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Porque é muito fácil a gente dizer para o outro o que é que o outro tem para fazer. Mas quando nós, pessoas, nos transformamos, nós nos tornamos um exemplo vivo. E o exemplo, ele vale mais do que infinitas palavras. Então nós vamos poder ajudar as pessoas da nossa casa, nós vamos poder ajudar a nossa família, nós vamos poder ajudar algum amigo que precise de nós. passando para ele os conhecimentos que nós vamos adquirir aqui nessas segundas-feiras. E o nosso assunto de hoje envolve gratidão e decretos que impulsionam a criação de uma nova realidade. E esse assunto é muito importante, porque nós temos uma ferramenta maravilhosa nas nossas mãos. Mas será que nós sabemos usar? Será que existe um tipo de gratidão específica que realmente faça que nós cocriamos a nossa realidade? Com que nós nos afinemos, nos sintonizemos com as coisas boas que nós queremos. E essas coisas, por milagre, como um passe de mágica, ou com pura física quântica, nos chegue por sintonia, nos chegue por ressonância. E como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar essa gratidão como a primeira ferramenta que nós vamos trabalhar aqui no poder do Eu Sou, porque hoje mesmo, pessoas, eu já quero que vocês passem a ter uma noção sobre o que vocês podem já fazer para iniciar essa alta performance no equilíbrio emocional e poder melhorar os resultados de vocês. tá bom? E a primeira coisa, assim, eu queria conversar com vocês sobre gratidão. E eu sei que as pessoas, todo mundo é grato, né? Pô, Cris, eu sou grata, eu sou grata por tudo. Claro, você nunca vai se achar uma pessoa ingrata. Mas por que que você, com a gratidão, com muito obrigada, muito obrigado, a gratidão, todas essas coisas, dama meu pai, gratidão, porque que muitas vezes eu estou dizendo para você que a ferramenta gratidão cria uma nova realidade. e por que que com o seu agradecimento, por que que as coisas não estão fluindo? O que é que você está fazendo, o que é que você está deixando de fazer com essa ferramenta gratidão e com os decretos que você pode impulsionar a sua vida todos os dias, o que é que você está fazendo de certo, o que é que você está fazendo de errado? Então, na sua aula de hoje, vai ser muito prática. E se você ficar comigo aqui até o final, nós vamos fazer uma parte do método gotas de limpeza bioenergética emocional, onde nós vamos fazer uma limpeza no seu subconsciente com a pretensão, o desejo de liberarmos espaços, liberarmos memória de dor, através, inclusive, da gratidão, que nós vamos colocar a parte da gratidão, no método que é a parte da gratidão, para que hoje mesmo você já possa se sentir mais aliviado e você sentir que a gratidão realmente, ela fomenta modificação, ela fomenta transformação, tá bom? Então, Márcia, boa noite, Nasa, tudo bom, Sida, Geni, tudo bom, pessoas, que maravilha tê-los aqui. E espero que todas as segundas-feiras eu possa ter a companhia de vocês aqui nesse nosso encontro. E, por favor, participe, tá? Participe, se você quiser falar comigo, eu lhe dou um espaço para falar, se você quiser me fazer perguntas, indagações, alguma coisa, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Vamos iniciar o nosso assunto. Boa noite, Mada, M Mada, Sida. Pessoas, digam aí para mim, por favor, vamos analisar isso aqui como um todo, tá? Vocês acham que existe somente um tipo de gratidão? Ou existem alguns formatos que nós podemos colocar a gratidão para que ela seja uma alavanca para a nossa vida? Como é que você acha? Gratidão é uma coisa só. Como é que você vê isso, hein, Ana, Cristina, tudo bom? Márcia, tudo bem? Como é que vocês veem isso? A gratidão é igual para todo mundo? Como é que você entende sobre a gratidão para que você entenda essa ferramenta, essa ferramenta, gratidão como algo que possa impulsionar a sua vida? Estou repetindo. O que é gratidão para você? Só tem um tipo? A gratidão é aquela do verbal? A melhor gratidão é a do verbo? É a do pensamento? Boa noite. A melhor gratidão é a do sentimento? A melhor gratidão é a da expansão da consciência? Pessoas, existe um médico que com certeza vocês já ouviram falar, o doutor David Hawkins. Ele é muito famoso em todas as pessoas que estudam emoções, porque o doutor David Hawkins, ele criou uma tabela de consciência, onde ele classifica todas as emoções através das frequências que elas emitem. Então, segundo o doutor David Hawkins, que lindo Cris, segundo ele, cada emoção tem o seu valor em redes. Por que em redes? Porque pessoas, de novo, nós vibramos. Meus amores, nós somos seres energéticos, o corpo é só isso aqui. Mas o sentimento, o pensamento, essas emoções, elas não são materiais. Elas são energéticas, vibracionais, elas são invisíveis, mas elas irradiam uma frequência. O que eu quero dizer com isso? Porque quando você tem uma raiva, não precisa que ninguém saiba que você está com raiva. Ninguém precisa ouvir os nossos gritos quando nós estamos com raiva, para saber que estamos e para saber que aquilo vai haver consequência. Naquele momento que eu estou com raiva, eu vibro através do meu corpo energético, uma frequência entre 30, 35, 40 hertz, porque eu vou oscilando, e isso é uma frequência muito baixa. É isso que eu estou vibrando. O seu sonho está nessa frequência? 20, 30, 40 hertz? Só para lhe dar uma base. O doutor David Hawkins, na tabela de consciência das emoções, ele faz um parâmetro entre a emoção mais baixa, que mede mais ou menos 30 hertz, que é a vergonha, a raiva, elas estão ali por perto, e ele vai até a iluminação, que vibra mil hertz. Então, se eu estou no meu silêncio, vibrando a raiva, não precisa que ninguém saiba, pessoas. O universo está me lendo, lendo as minhas emoções, e ele não tem nada que ele possa dar para mim que seja diferente do que eu dou para ele. Nada. Eu dou para ele 30 hertz, e ele me devolve várias coisas que têm essa mesma vibração de 30 hertz. Com certeza não são coisas boas, já que o amor, o amor, ele está entre 400 e 450 hertz. A alegria também está aí nesse patamar. 400 e 450 hertz. E eu, para começar a criar alguma coisa nova nessa minha realidade, conscientemente, eu tenho que entrar pessoas, pelo menos dentro da média, da média geral das pessoas, fazendo uma média geral que é de 200 hertz, que é a vibração da coragem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa sequência de hertz, a gratidão não entra na tabela do doutor David Hawkes. Ela não está enumerada como um sentimento que vibra tantos hertz para mais ou para menos. Simplesmente, o doutor David Hawkes coloca que a gratidão, ela é uma espécie de um coringa. Ela é uma espécie de um coringa. Uma espécie de um coringa. Como é que funciona isso? É o tipo da emoção que você transforma imediatamente qualquer outra emoção que você possa estar sentindo se você acionar a frequência da gratidão. E não se importe se ela tem 400, 500, 600 hertz. Porque a gratidão, ela na realidade vibra uma frequência divina. E a frequência divina, pessoas, está muito acima dessas frequências mais normais de consciência das nossas emoções. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo numa hora que as coisas não estejam bem para mim, quando eu estou com raiva, decepcionada, envergonhada, irada. Se nesse momento eu assumir a responsabilidade de não ser esse estado, de não continuar nesse estar, estado emocional do ser, que está zangado, que está bravo, que está isso, que está aquilo, outro, ele está. E eu, com a minha consciência, eu quero me ajudar e eu quero transformar esse meu estado de ser em um estado de autocontrole. Então eu deixo de ser o que eu estou e passo a ser o que eu sou. Um ser que está trabalhando o seu autocontrole. e como eu transformo isso? Naquele mesmo estado que eu estava observando da raiva, eu posso continuar nesse estado. Quanto tempo você quer ficar nesse estado? Um dia? Dois dias? Três dias? Vamos às consequências. Serão dias, dias vibrando com frequências baixas e entrando em sincronicidade com essas coisas. Ok? Naquele momento de raiva, eu posso, por exemplo, lembrar que a gratidão é um elemento coringa para me tirar de uma frequência de 30 hertz e me jogar para uma frequência divina. E eu posso fazer isso, pessoas, no ato. No ato da minha raiva. É uma escolha. Eu tenho um caminho a seguir. Eu posso ir por um caminho e continuar três dias chateado, irado, com vergonha, me sentindo culpada. ou eu posso simplesmente observar um caminho que para mim vai ter melhores resultados. E então eu simplesmente vou agora solicitar do meu eu, o meu eu consciente, que essa sensação, que esse sentimento coringa que é a gratidão vem através de mim. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Como foi que eu comecei a trabalhar em mim a gratidão e como eu vejo os resultados dessas coisas na minha vida. Em forma de bem-estar, em forma de paz. Eu era muito agitada, eu ainda sou. Mas eu tenho uma paz dentro de mim e pessoas fora do comum. Quem me conhece sabe que eu tenho uma alegria dentro de mim fora do comum. Porque eu estou todo momento observando a minha saída das frequências baixas, dos sentimentos baixos. As coisas comigo não duram muito tempo, não. Eu posso até ter uma reação, mas depois eu vou analisando essa reação e vou transformando essa reação em outras coisas. Então, para quem me... Bom, vocês não me conhecem, mas eu sempre fui apaixonada por moto e por carro. Eu sempre fui apaixonada. E, né, eu tenho os dois. E há um, mais ou menos, eu até parei aqui de fazer umas lives um tempo, porque eu me acidentei. Eu que sou completamente protegida, porque aí depois nós vamos conversar sobre os decretos e eu vou ensinar como é que eu sou protegida através dos decretos. eu estava numa pista larga, pessoas, de quatro, uma pista, assim, duas, duas, imensa, e apareceu um carro do nada, do nada, e me botou para fora da pista. Eu vou só dizer para vocês, se eu não tivesse de tênis, eu tinha levado os meus dois pés. Quando eu me levantei e eu sentei, a pessoa preocupada comigo, o que é que aconteceu? Vamos levar para o hospital? Vamos isso? Só um minutinho? Eu não quis incorporar nenhum momento raiva ou dizer para a pessoa, você está cega? Afinal, ela estava no celular, né? Você sabe que o celular é proibido? Pessoas, eu só consegui me sentar, ninguém viu, ninguém notou. Eu respirei, eu estava com muita dor e tudo que eu conseguia dizer era, Senhor, Pai, obrigada. Pai, foi só isso? Porque quando eu caí e eu me bati e choquei no carro, o meu ouvido já esperou o carro passar por cima de mim. Eu estava, foi uma coisa que eu não entendi e o carro não passou por cima de mim. Então, o que eu disse, Senhor, obrigada. Pai, pelo amor do Senhor, foi só isso? E eu já cheguei em casa dizendo, pessoas, foi só isso, foi só isso. E eu vivo fazendo isso, pessoas, foi só isso. Muito obrigada. Porque entendam, gratidão, a gratidão não é essa coisa do verbal. que você está, obrigada, fulano, obrigada, cicrano, isso é educação. Isso é educação. Isso ajuda você? Ajuda uma pessoa, grata a pessoa. É uma pessoa que está se sintonizando com as coisas que ela quer. Você entende isso? Mas, eu não estou falando da gratidão verbal, nem da gratidão por educação. Eu estou falando de uma gratidão, pessoas, que se lhe arranca lágrima dos olhos, é como se você estivesse nesse momento ligado com o ser divino, o seu eu superior, porque você ganha uma força fora do comum. A gratidão pode ser qualquer tipo, desde que ela se comunique com a sua alma. A gratidão por educação, ela é mental, ela é cultural. A gratidão da alma é o reconhecimento da nossa capacidade de mudarmos a nossa sintonia quando nós queiramos. Você está com muita insônia e passa a noite saindo da cama reclamando, reclamando. Quantas vezes você voltou para a cama e disse, Senhor, é, eu estou com insônia assim, mas eu tenho uma cama. Meu Deus, eu tenho um ar-condicionado, meu Deus, eu vou para um trabalho amanhã, eu tenho meus filhos que já chegaram em casa. quando você começa a sentir tanto bem-estar por causa daquela ação, da ação, pessoas, da pequena ação que você teve de trocar a reclamação que estava numa frequência baixa, que estava te deixando impaciente, que estava te deixando sem sono, por um agradecimento todo sincero. Você entende isso? Quando te arranca as lágrimas, porque em algum momento nós tivemos algum parente que desencarnou, quantos de nós, nós sabemos de histórias onde as pessoas blasfêmanam, a partir de hoje não acredito mais em Deus, não é isso, porque ele levou o meu marido, porque ele levou a minha filha. Senhor, muito obrigada pelo tempo que eu convivi com essa pessoa. Meu Deus, pai, foi tão bom. Pessoas, eu já perdi pai e mãe e seis irmãos. Eu sei o que eu estou falando para vocês, tenho muito obrigada por eu ter convivido por eles, por eu ter sido tão feliz com meu pai, por eu ter sido uma família tão grande que me alimentou, que me abrigou, que me abraçou. É, eles foram todos embora. obrigada, obrigada, Senhor. De repente, quando eu chegar lá já está todo mundo esperando. Eu aprendi, pessoas, a observar que eu posso agradecer pelas coisas mais difíceis que acontecem na minha vida, porque nesse momento que eu barro que outras coisas difíceis venham com um bumerangue voltando para mim, porque conscientemente eu utilizo a minha ferramenta, a minha frequência coringa, que é a gratidão, para tirar os meus sentimentos do pó, do vil, sabe? E qualquer um de nós pode fazer. Dizem que o contrário do amor é o medo. Aí você diria, então o contrário da ingratidão, da gratidão, então, o contrário da gratidão, então seria a ingratidão? A ingratidão é burrice mesmo. Pessoas, a ingratidão é uma coisa que também não existe. É um monte de sentimento tudo misturado ali que só você, só você é o total prejudicado. Se existe uma situação onde você precisava ser grato e você foi ingrato, esse é um problema muito grande seu. Agora, se você quer transformar isso em gratidão, aí é um problema nosso. Porque a ingratidão é algo que vem de pessoas pequenas. como é que eu posso observar coisas grandes nessas pessoas se nem elas estão observando o que o mundo está fazendo por elas, o que as pessoas estão fazendo por elas e elas têm a ingratidão dentro delas. Então, a ingratidão é um atraso permanente, mas a gratidão que nós estamos falando aqui é uma gratidão que pode gerar uma criação de uma nova realidade. Por quê? Porque eu crio minha realidade com meu pensamento, eu crio minha realidade com meus sentimentos, eu crio minha realidade com a minha ação, com o meu poder de escolha, mas se eu tiver desarmonizado, desequilibrado emocionalmente, eu crio tudo o que eu não quero. Eu crio tudo o que eu não quero. Ok? O pessoal está chegando aí avisando que quem ficar conosco até o final da live, nós vamos fazer uma parte do método um dos outros e vamos fazer limpeza bioenergética emocional com vocês. Então, pessoas, olhem só, quando eu uso a gratidão para criar, eu faço isso sem esforço algum. Como é que funciona essa coisa do esforço algum? Automaticamente, quando eu estou no estado de gratidão e eu não preciso estar nem meditando, nem em silêncio, nem falando, eu só preciso estar em conexão com a minha alma. Quando eu estou em conexão com a minha alma, como é que eu sei que eu estou em conexão com a minha alma? É o meu estado. É o meu estado, é o meu melhor estado. Sabe aquela coisa que não é dinheiro? não é poder, é algo com você mesmo, é uma coisa que você tem que entender como é que isso funciona, é uma coisa dentro de você dizendo, poxa vida, está tudo em paz, está havendo uma evolução emocional aqui dentro de você e é boa. Então, pessoas, quando eu me preparo para trocar as minhas situações difíceis por momentos de gratidão por essas situações difíceis, eu também começo a criar a minha vida. Porque eu não estou pensando, eu não estou sentindo, eu não estou isso, mas eu estou com uma das frequências mais elevadas que existem. Naquele momento que eu agradeço, com aquelas lágrimas que muitas vezes vêm naturalmente dos nossos olhos, e o coração transborda em amor. E essa gratidão pode ser para com o outro, para com Deus, para com a vida, para com seus decretos quando você decreta prosperidade, gratidão pelos seus decretos de prosperidade quando eles são manifestados e que essas coisas te geram alegria, te geram essa sensação muito boa dentro de si, você está em conexão com a sua alma. Mas, como a gente pode agradecer se estamos precisando limpar tantos sentimentos que estão dentro de nós? E é por isso que nós vamos trabalhar hoje no final desse nosso encontro. Um pedacinho do método gotas para nós fazermos uma limpeza bioenergética emocional. Aí eu vou deixar esse assunto gratidão aqui, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta podem fazer. E eu vou começar a falar com vocês agora sobre os decretos, para depois juntar gratidão e decretos. Eu bato numa tecla no meu canal e eu tenho os meus motivos quânticos para defender o que eu sei. Então, eu bato muito que afirmações não criam. As afirmações que as pessoas mais falam por aí, que criam, que você afirme, que tudo para você é criação, eu sei e você sabe que elas não criam realidade. Eu sei e você sabe que você provavelmente já testou isso e testa isso todos os dias. Uma afirmação, pessoas, é algo que sai da boca para o universo com a intenção que o resultado seja manifestado na sua vida. Mas, como ele não sai do coração e não sai do subconsciente que é onde está a nossa verdade, seja ela boa ou não muito boa, esse tipo de afirmação não cria porque dentro de mim eu não acredito que isso seja verdade. E existe um princípio que eu preciso acreditar, eu preciso acreditar que tudo que eu faço para criar minha realidade é algo completamente possível. Mas, se eu não acredito nisso, pessoas, vou dar um exemplo. então você aí do outro lado, vamos repetir uma coisa que todo mundo repete nas afirmações? Vamos lá? Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou em termos verbais é muito legal, porque você mexe com a frequência, você pode ficar falando palavras soltas, riqueza, prosperidade, claro que isso é melhor do que doença, do que pobreza, do que escassez, tudo isso é melhor porque é o lado positivo das coisas. Mas por que essas coisas tem que criar se você não acredita? Você acredita mesmo que hoje você dormiu sem dinheiro e amanhã porque você disse eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, você vai ser? Mas eu tenho um negócio para ensinar para vocês que funciona que é uma beleza. E funciona porque ele é impulsionador do momento presente e eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. O nome disso são os decretos. Decretos é diferente das afirmações. Afirmação é algo solto, palavras soltas, frases soltas que são verbalizadas, estou só repetindo. E os decretos são conexão com a alma, igual a gratidão. E aí que a coisa fica muito interessante. vou explicar para vocês como é que eu utilizo da melhor forma esses decretos na minha vida. Olha só pessoas, há muito tempo certas coisas eu decreto para mim. Não são afirmações, são decretos e eu vou ensinar para vocês agora como é a diferença, qual é a diferença e como é que você já pode usar a partir de hoje, mas use e abuse. Você vai usar e abusar muito tempo para que essa coisa realmente seja a sua verdade, a verdade do sou, do ser que é, a sua verdade. Você sabe qual é a minha verdade? Eu vou lhe dizer, eu vou dizer para vocês aqui, duas verdades do ser que eu sou, através dos meus decretos. Eu sou, eu sou, eu não estou, eu sou, saúde e eu sou prosperidade. saúde e proteção, prosperidade eu coloquei depois. Pessoas, eu sou saúde e proteção, ponto final. Sabe naquele dia que eu contei aqui no começo do nosso encontro, que a pessoa bateu em mim, na moto, e eu caí? Se eu sou prosperidade e eu decreto e eu sei que eu sou prosperidade, na hora que o acidente aconteceu, que eu usei a gratidão, eu disse obrigada senhor, foi só isso, eu completei com o meu decreto. Eu disse assim, foi só isso porque eu sou muito protegida. Pessoas, quantas pessoas acabam de cair de uma moto, acabam de ter um acidente de carro, acabam de ter, sabe, alguma coisa que quase tirou sua vida e ela guiz com todas as letras, com toda a convicção da alma. Foi só isso porque eu sou muito protegida. O decreto é algo que você faz no instante que a coisa acontece e você começa a repetir aquele decreto a cada vez que aquela coisa acontece. O que consequentemente como você decretou na hora que aconteceu o seu subconsciente aceita isso como a verdade. É diferente de você estar sentado nessa cadeira e estar assim, ah, eu sou rica, eu sou milionária, eu sou isso, e aquelas contas, sim, e aquele negócio, aquela escassez que você carrega. Mas quando eu me acidento e eu digo foi só isso, muito obrigado, senhor. Foi só isso, sabe por quê? Porque eu sou muito protegida. você está entendendo? Aí você anda por um local ermo, aí todo mundo, ai meu Deus, aqui é perigoso, aqui é perigoso, aí eu digo, por que aqui é perigoso? Você está comigo, eu sou sempre protegida. Aí eu vou, o meu segundo decreto é sobre a saúde, faço isso desde criança, vou numa ginecologista, a ginecologista faz todos os meus exames, aí antes da resposta dela, sempre os exames de imagem, a gente tem a resposta lá da pessoa, e aí eu pergunto, e aí? Como é que estão os meus exames? Não, a senhora está ótima, aqui está tudo bem, aí eu brinco, eu não sei por que a minha ginecologista todo bendito ano pede para eu fazer esses exames, eu sei o resultado, eu sou saúde, eu estou vendo, está lá meus exames, eu sou saúde, próximo ano, eu sou saúde, depois do outro ano, eu sou saúde, e cada vez eu vou acreditando mais nisso, eu sou, pessoas, olha o que eu estou usando, eu estou usando o maior código, eu estou usando o código secreto do taoísmo, eu sou, essa palavra é a palavra mais poderosa que existe em todo o universo, eu sou, I am, eu sou, e tudo que eu colocar depois dessa expressão, eu estou criando, e é assim que gratidão cria e decretos impulsionadores criam, dá para entender como isso funciona? Todas as vezes, todas as vezes que você quiser criar algo para você, aproveite o momento que aquele algo aconteceu e coloque mais energia e coloque mais energia naquela situação, então aquela rua que nós passamos, tudo escuro e quando chega aí você diz assim, eu não lhe disse que eu sou protegido? O que é que eu posso fazer? Aí as coisas começam a acontecer para você, o seu trabalho, aí alguém elogia você, você diz, olha, graças a Deus, eu sei que eu sou uma excelente profissional, eu não estou falando pessoas de ego, eu não estou falando do meu ego, ah, eu sou uma excelente, não é isso, eu não estou falando para ninguém me ouvir, eu estou falando para o eu que habita em mim, ouvir, saber que eu sou aquilo, toda e qualquer palavra que eu colocar depois do eu sou, do código secreto do tal, o código, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém chega ao pai se não através de mim, eu sou gástrico, eu tenho dores de cabeça, eu sou escasso, eu não sou feliz no amor, isso é criação, você faz decretos negativos, você diz assim, eu não sou feliz no amor, aí você arruma um namoradinho no final de semana, um namoradinho te deixa, aí tu diz assim, eu não disse que eu não sou feliz no amor? Ou você fazendo os decretos negativos, né? Aí você ganha um dinheirinho, aí gasta o dinheirinho, aí diz, é, dinheiro, dinheiro de mão de pobre, né? Deus dizer, dinheiro de mão de pobre, vai embora, meu dinheiro chega até o final do mês, você começa a falar aquelas gracinhas, ó você decretando a sua escassez, ah Cris, mas eu não tava falando sério, tava? O universo não quer saber se você tá falando sério, se você não tá falando sério, o universo só sabe a sua vibração, você faz seus decretos, pessoas, negativos, todo momento, aparece uma dorzinha, é, é porque eu tenho essa dor, eu tenho, ó, eu sou, eu tenho, é, eu tenho essa dor, eu tenho, vai ficar com ela, viu? Vai ficar com ela, você quer que a sua vida mude? sabe? Quando você sair no próximo final de semana com seus amigos, e você estiver num ambiente bem legal, você estiver comendo muita fartura, você olha pra aquela comida, isso eu faço muito, Eu adoro, sou taurina, adoro coisas boas e comer, eu faço mesmo, eu olho praquilo tudo e digo, meu Deus, como a minha vida é abundante, faça isso, sai com seus amigos amados, você olha aqui, eu não sou ouvi não, deixa aquilo sair da sua alma, do sou, do ser que é, você olha pros seus amigos e sente que isso é uma verdade, meu Deus, como eu tenho amigos, todos me adoram, meu pai, olha aqui como eu sou bem acompanhada de pessoas, pessoas, só você, olha que família maravilhosa eu tenho, todos protegidos, todos protegidos e saudáveis, são decretos, porque na hora que você falou, a família era maravilhosa, todos são protegidos e todos estão saudáveis, mas, algum deles pode adoecer, aí agora você vem com a gratidão, senhor, foi só isso, uma gripinha, isso é besteira, afinal, ele é saúde, vocês estão entendendo? isso, vocês se identificam com isso? Isso faz algum sentido pra vocês? A diferença entre a afirmação e esses decretos? Mã, mã, desliga teu celular aí, por favor, só que eu tiro o wi-fi, por favor, vocês entenderam a diferença? Pessoas, vocês vão sentir na pele como isso funciona, aproveite uma oportunidade positiva e decrete que aquilo é sua vida, se você tem um excelente relacionamento, agradeça, pai, tantas pessoas não conseguem ser felizes no amor como eu sou, eu não estou dizendo que você não tem briga, eu não estou dizendo que você não tem problema, mas você tem um bom relacionamento, aí o que você faz? Pai, como eu sou feliz dentro do meu relacionamento, como eu amo os meus filhos, isso tudo, pessoas, é uma forma de criar e observe o quanto você criou o contrário, como você criou as dores de cabeça, as gastritis, as ufagites, porque você estava usando o termo errado, você estava decretando na hora que o fato estava acontecendo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho gastrite, eu sou infeliz, na hora que estava acontecendo, batata, criou, então, se cria para o negativo, cria para o positivo, dá para entender? então, qualquer coisa que me acontece, eu digo, obrigada Senhor, meu Deus, eu sou muito protegida, foi só isso? Foi só isso. E eu procuro sentir choro na minha alma. Essa semana, há cinco dias atrás, pessoas, estava chovendo muito aqui em Fortaleza, e eu estava andando aqui por perto, quando eu olho, eu vi um gatinho, um gatinho, todo malhadinho, eu sou louca por gato, quando eu vi, era um filhote, ele tinha acabado de nascer, eu falei, meu Deus, meu Deus, o que é esse gato? Quando eu olhei a mãe, estava deitada com umas três gatinhos, debaixo de uma árvore, na areia, e ela botou os filhotes lá na areia, eu digo, está, está nas minhas mãos, nesse exato momento, a vida desses pequenos, e a própria vida da mãe, está nas minhas mãos, eu posso ir embora, mas ir embora, é uma grande desvantagem na minha vida, porque eu vou carregar a culpa, por não ter feito nada, não vou esquecer, é só um gato, para mim não, entendeu? eu fui lá, voltei, dei comida para ela, fiz uma casinha para ela, lá de plástico, espumei no mundo, eu, de cócoras, lá fazendo, e aí, comeu, ela estava com sede, aí caiu muita chuva, só sei que no outro dia, eu fui lá, peguei essa gata, com os filhotes, e trouxe, dei uma casa para ela, e dei tudo para ela, arranjei, e estou indo lá todo dia, colocar comida para ela, né, e água, pessoas, eu me senti tão poderosa, não tinha nada a ver de novo, com dinheiro, não tinha nada a ver com nada, tinha a ver comigo, tinha a ver com alegria, é como se de vez em quando, Deus, me pegasse, e dissesse assim, Cris, vai ali, porque estão precisando de ti, e ele sabe que ele pode contar comigo, porque ele já contou nessa aventura, pelo menos uns 200 vezes, e eu sou muito feliz, porque eu choro, eu choro, porque os gatinhos estão bem, eu choro, porque a mãe está comendo, isso é gratidão, pessoas, de onde eu vou receber isso, e se eu vou receber, não importa, de onde vai essa vibração, para voltar para mim, em forma de prosperidade, não importa, já está dentro de mim, eu já fui beneficiada, com a alegria, da ação, pode ser que o seu propósito, que a sua história, não seja os gatinhos, nem sejam os velhos, mas o que é que lhe arranca lágrimas, o que é que junta você a Deus, nesse movimento de gratidão, nós estamos tão atrás de sermos felizes, de sentirmos bem-estar e paz, e nos esquecemos, e nos esquecemos, que isso tudo, muitas vezes, depende, de uma atitude, pessoas, não há nada, escreva, não há nada, que faça o ser humano, mais feliz nessa vida, um ser humano, consciente, do que ajudar o outro, e o outro, não necessariamente é outro humano, e ver esse outro, bem, e o melhor, é quando ninguém sabe, eu estou contando para você, porque eu não conheço, é bom quando ninguém sabe, quando foi só você, que soube, quando você não precisou mostrar, para ninguém, quando deres, com a mão direita, cuidado, para a mão esquerda, não ver, é um negócio assim, gratidão, dá para entender, que você pode começar, esse trabalho agora, precisa de conhecimento, para muito, sim precisa, mas não precisa de conhecimento, para ser grato, não precisa de conhecimento, para decretar, então vamos combinar, amanhã, amanhã, vai acontecer uma coisa, muito legal na vida de vocês, de todinho, vocês todos, amanhã, é um dia, onde algo, inesperado, bom, depois vocês me contam, vai acontecer na vida, de cada um de vocês, e na hora, que esse algo, bom, acontecer, você vai fazer, o seu primeiro decreto, você vai virar, para esse algo, vai se sentir, muito grato, por esse algo, vai dizer, e você vai afirmar, como se você, sempre tivesse sido, daquele jeito, se você ganhar um dinheiro, este, vai dizer, mas isso aqui, é muito, muito obrigada, senhor, obrigada, por essa bênção, na minha vida, mas graças a Deus, eu sempre, estou recebendo, dinheiro extra, se você receber, um abraço, de alguém que você ama, que você não estava esperando, vai dizer, senhor, muito obrigado, por esse abraço, que eu estava esperando, tanto tempo, mas você, vai abraçar, e vai dizer, meu Deus, como eu amo, e sou amada, você está entendendo, se você, você for lá, correr na praia, e você estiver todo feliz, porque você está malhando, você vai agradecer, senhor, obrigada, pela minha saúde, mas olha, como eu estou, cada dia, mais saudável, pessoas, brinquem, com essas coisas, porque vocês estão brincando, com essas mesmas coisas, de forma negativa, coloca as palavras, a intenção, e o sentimento, no modo positivo, isso, colocado em prática, na vida de vocês, vai voltando, literalmente, como um bumerangue, e o melhor de tudo, é que vocês não pediram, nada, vocês não fizeram, nenhuma oração, vocês não pediram, porque são, não são pedintes, para estarem pedidos, vocês, são os deuses, como eu, nós criamos, a nossa realidade, Deus nos deu, os talentos, os dons, deu o poder do sol, para que nós, para que nós, para que nós criemos, para que nós criemos, essa realidade, e paremos de pedir, nós não pedimos nada, nós decretamos, e nós agradecemos, então, isso também, é uma forma, de criação, e aí, eu vou dar, para vocês, agora, que estão aqui, que quiserem, fazer uma limpeza, bioenergética, para que, Cris, para dar uma limpada, no subconsciente, e aí, eu vou fazer, dar uma limpada, aqui no subconsciente, de vocês, eu vou usar, uma pequena parte, do método, gotas, de limpeza, bioenergética, emocional, eu vou usar, aqui com vocês, agora, para vocês, que quiserem, quem quiser, aí, vai dando like, aqui para a profa, tá, que, eu vou fazer, e se vocês quiserem, passar um aviãozinho, aqui, convidando, seus parentes, seus aderentes, seus irmãos, para vir fazer, essa técnica, aqui comigo, tá, eu vou dar, um minutinho, e vou fazer, o método, gotas, é um método, de limpeza, onde vocês, vão, vão sentir, a energia, do corpo, de vocês, ser, transmutada, em luz, nós, tanto vamos, limpar, o nosso subconsciente, como nós, vamos limpar, o nosso corpo, energético, e obviamente, como resultado, nós, vamos, dar uma, um up, no nosso corpo, biológico, tá, entendendo, você quer fazer, essa pequena parte, do método, gotas comigo, se sim, dá um joinha, aí, para a profa, que nós, vamos fazer, tudo que eu peço, é que você, se sente, 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 se você estiver deitado, se você puder soltar, aqui o celular, um pouquinho, vai chamando, aí, o seu filho, de sua filha, manda aí, um aviãozinho, para todo mundo, para a gente fazer, essa técnica, com o maior número, de pessoas, tá, na cabeça live, eu gostaria, que você, deixasse aqui, nos comentários, o que você, achou, do método, gotas, não no comentário, desse encontro, mas no comentário, do meu post, daqui, tá, deixa para mim, o que você achou, desse encontro, e se você, quer que todas, as segundas-feiras, eu traga, para você, parte desse método, de forma gratuita, se, se for fazer bem, para você, você diz isso, para mim, e toda segunda-feira, eu trago isso, para vocês, tá bom, legal, tudo bom, Amanda, querida, então vamos lá, todo mundo sentadinho, pessoas, abrem aí, a calça de vocês, apesar que o método, gotas, não precisa de nada disso, tá, só porque a gente, está aqui, na boa, então, senta aqui, eu só preciso, que você, se coloque, em algum local, que você possa, colocar, os seus dois braços, para baixo, se você tiver, uma cadeira, eu quero, que você vá, um pouco mais, para frente da cadeira, porque eu quero, que os seus dois braços, eles retos, possam ir, para baixo, tá bom, o método, gotas, é um, é um método, que eu vou fazer, o fraseamento, nós temos, um pequeno fraseamento, é quase uma oração, nós, nós usamos, um, um, um mudra, o que que é um mudra? mudra, mudra, são esses famosos, símbolos das mãos, onde as mãos, se encontram, né, nós temos, para cada chá, para o nosso corpo, nós temos o mudra, nós vamos usar aqui, o mudra, só para nós, nos sentirmos, conectados, e vamos até, a ordem da gratidão, para nós encerrarmos, aqui o nosso trabalho, lembrando você, deixa aí, o teu comentário, tá, se você, ah, é, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, também fica à vontade, tá bom, vamos dar uma respirada, aliás, está alongado aí, dá, dá alongada no seu corpo, trabalhou o dia todo, outro, assim para baixo, alonga os braços, solta o celular, coloca ele aí na sua frente, bonitinho, dá uma alongada no seu corpo, isso, muito bom, pessoas, inspira pelo nariz, solta pela boca, calmamente, olhos abertos, relaxa o ombro direito, relaxa o ombro esquerdo, olha aqui para mim, junta, o yin e o yang dessa mão, o yin e o yang dessa mão, coloca a palma das mãos para cima, e desça ela aqui, para o seu colo, mas não fique com as mãos duras não, relaxe as mãos, tá bom, relaxe, quando eu começar a dizer o fraseamento, você vai dizer o fraseamento, voz alta, comigo, tá bom, inspira pelo nariz, segura, solta duas vezes mais lento pela boca, relaxa o ombro direito, relaxa o ombro esquerdo, vai sentindo a presença no aqui e agora, vai se sentindo aqui e agora, inspira, segura, solta o braço direito, o braço esquerdo, olhos fechados, sinta que você está, nesse momento, sentado, perceba onde você está, mas vá relaxando, vá afundando dentro de você, relaxe seus olhos, mandíbula, quadril, você pode afundar um pouquinho mais do que isso, afunde dentro de você, se permita esse minuto para relaxar, basta uma vida inteira de loucura, relaxe, queira afundar, queira afundar, queira relaxar, se permita, respire calma e suavemente, respire calma e suavemente, comandos para o nosso subconsciente, e agora você está comandando isso, então, repita, eu diga o seu nome completo, sou um fragmento do todo, do todo, junto-me a ele e agora, para cancelar em mim, sentimentos de raiva, sentimentos de raiva, de medo, e de culpa que eu sinto, mergulhe, e agora dê comandos, sentimentos de raiva, de culpa, e de medo que eu sinto, estão nesse exato instante, cancelados, eliminados, sentimentos de raiva, de medo, e de culpa que eu sinto, estão nesse exato instante, cancelados, cancelados, eliminados, excluídos da minha vida, sentimentos de raiva, de medo, de culpa, estão agora cancelados, 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 eliminados, eliminados, excluídos da minha vida, pegue os seus dois braços, com as mãos abertas, e dedos apontados, para o chão, lateral do seu corpo, olhos fechados, imagine que o chão da sua casa, onde você esteja agora, esteja abrindo para um portal, para que a energia que nós vamos soltar, pelas suas mãos, não fique na sua casa, e agora, repita comigo, devolvo, devolvo, a mãe terra, em forma de gotas de energia, todo medo, toda raiva, e toda culpa, que eu carreguei, nesse exato momento, transmuta, essa luz, e deixa, pelas pontinhas, dos seus dedos, esses sentimentos, estejam saindo, observe a energia, em forma de gotas, caindo, para, o fundo, desse chão, que você abriu, e que toda essa energia, de culpa, de medo e raiva, serão transmutados, em luz, continue, sentindo, a pontinha, dos seus dedos, saindo, de dentro, de você, volta, para a primeira posição, eu, diga seu nome completo, sou um fragmento, do todo, junto-me a ele, e agora, para cancelar em mim, sentimentos, de medo, de culpa e raiva, que eu sinto, sentimentos de medo, culpa e raiva, que eu sinto, estão todos, nesse exato momento, cancelados, 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 cancela, elimina, dê a ordem ao seu subconsciente, cancela, elimina, cancelados, 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 braços paralelos, devolvo tudo, em forma de gota de energia, para a mãe terra, transmutar, em luz, solta, sente energia, na ponta dos dedos, sente, deixa ir embora, solta o corpo, mãos para baixo, veja essa energia, indo embora, agora, o mudra do cristianismo, coloque, no seu sexto chakra, e repita, eu sou luz, e sou iluminado, eu sou saúde, e sou saudável, eu amo, e sou amada, eu sou luz, eu sou luz, e sou muito iluminada, eu amo o Senhor, eu sou amada, eu amo, e sou amada, eu sou saúde, e sou saudável, eu sou saúde, eu sou luz, eu sou amor, e nesse exato momento, eu quero que você comece a gerar no seu coração, uma metralhadora da gratidão, repita comigo, gratidão, 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 pelo que? Pelas menores coisas que você tiver, bora, voz alta comigo, eu agradeço pelo meu chinelo, que todos os dias eu calço, eu agradeço pela minha cama, bora, voz alta comigo, Agradeço ao universo, eu agradeço pelo meu quarto Pela minha casa, pelos meus animais Pelas minhas plantas Eu agradeço pela filha que eu tanto amo Eu agradeço por todas as pessoas que fazem parte da minha vida Eu agradeço pelo meu trabalho Eu agradeço pela minha felicidade Pelo meu estar Eu agradeço pelo amor E vocês pessoas, vocês agradecem pelo que? Só por coisas que vocês já têm Pequenas coisas pessoas Pequenas coisas, bora Mais alto, mais alto Mais alto, mais alto Deixa essa gratidão envolver Envolver todo o corpo E agora, começa a criar energia taquiônica Mãos, mãos Formando energia O que é que tem aqui dentro dessa energia? Saúde Luz, prosperidade Amor e muita gratidão Joga pra cima Levanta os braços e lentamente Começa a ver a chuva De energia taquiônica Caindo sobre você Se você quer curar algum órgão Pela sua força e a sua consciência Deixe que essa luz Penetre nesse órgão Se você quer acalmar um sentimento que você sente Permita que essa luz taquiônica Apazigue esse sentimento que você sente Então, volte pra aquela nossa primeira posição Por alguns segundos Apenas Silencie Silencie Voltando com um sorriso Nos lábios Nem que seja falso Bora pessoas Voltando com um sorriso Nos lábios Nem que seja falso E eu vou aqui agradecendo A todos vocês Agradeço a Deus Por mais um dia de vida Agradeço a Deus Porque Ele me concatena As ideias Pra que eu possa passar Da melhor forma Pessoas Eu não sou dona da verdade Eu sou dona da minha verdade O que eu passo pra vocês É o que faz muito bem pra mim Aprendi sim Tudo com a física quântica avançada Mas Sabe pessoas A prática É maior do que qualquer conhecimento E eu fui salva Pelo método Gotas E eu espero que vocês tenham se sentido muito bem Na próxima segunda-feira Dezenove e trinta Nossa Nossa live Ela é curtinha Né Mas vamos dar mais uma parte Do método Gotas E vocês podem repetir isso Que vocês fizeram hoje aqui comigo Claro Vocês podem fazer amanhã de manhã Vocês podem fazer até Quando vocês sentirem Que o sentimento está limpo Vocês podem praticar Muito Obrigada Por vocês fazerem parte Da minha vida Muito obrigada Luz no caminho de cada um de vocês E quem puder Deixar aqui no post Dessa live O que vocês sentiram O que vocês acharam Se vocês quiserem Inclusive Mandar Sugestões de tema Para os nossos Nossos próximos encontros Eu estarei sempre aqui Muita vontade De estar pertinho de vocês E como é que nós Finalizamos a nossa live Pessoas O Deus que habita em mim Saúda o Deus que habita Cada um de vocês Minha mais sincera Gratidão Vou fazer um decreto Agora ao vivo Meu Deus Como eu sou feliz Namastê Até segunda-feira 19h30 Se você está chegando agora Se fosse você eu revi essa live Viu? Beijos pessoas Paz Bem Luz Beijos Cris Silvia Nasa Só gente do bem Beijos meus amores Falando bem Cristina Tchau tchau meus amores Val Mada Beijos grandes Tchau tchau